Qual a importância da mulher para a política brasileira? Qual a opinião de vocês sobre isso? Acho que é fundamental, sem dúvida nenhuma. Acho que a questão passa por uma maior participação da mulher na sociedade. Muito importante, né? A cidadania, a responsabilidade. Trair mais mulheres para o processo eleitoral é fazer uma renovação maior. Desse processo. O senhor acha que o Senado tem que conquistar a confiança do povo brasileiro? Eu acho que o Senado está passando por um momento extremamente difícil. É uma relação não muito bem explicada que me deixa desconfortável. Pode continuar. Olha, você quer ir ao ambulatório?